olá pessoal tudo bom com vocês meu nome é leandro vieira você está no canal cartões de crédito alta renda e hoje eu quero falar com vocês sobre série educação financeira como usar o cartão a meu favor e ganhar dinheiro usando o cartão de crédito aqui no canal cartões de crédito alta renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje fala galera do canal cartões de crédito alta renda o meu nome é mayron e estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do leandro vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões dentre eles o cartão de crédito visa platino do bradesco prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento obrigado pelas dicas leandro sucesso e um forte abraço gente muitas pessoas têm um cartão como este um cartão plástico nas suas mãos mas não sabe o poder que ele pode ter a seu favor usando um cartão de crédito direito dentro das condições que você tem ele é um cara muito legal parceirão seu e ele vai te ajudar a ganhar muitos benefícios vamos entender como bem independentemente de qual é a versão do cartão todos têm benefício todos podem trazer para você condições de ajudar e de não perder certo uma dos benefícios para quem não tem condição de ficar gastando muito com cartão de crédito mas tem interesse em ter um cartão de crédito seria um cartão sem anuidade como nos casos do banco inter que tem a versão gold plátio e black que você não paga nada de anuidade no cartão nem mesmo ao programa de fidelidade do banco o nubank que é um cartão da bandeira mastercard versão gold e plátio que também não cobra anuidade para os seus cartões cobra para o programa de fidelidade então neste caso se você não tem condição de usar muito cartão o programa não é adequado para você tá certo tem aí o cartão pague que é um cartão internacional que também não cobra anuidade da versão do cartão tem o cartão melius mastercard classic internacional que te dá cashback de graça e também você não paga pela anuidade do cartão nem mesmo pelo programa tem o cartão digio que também te dá a versão grátis do cartão e cobra pelo programa de fidelidade no banco do brasil você tem aí o cartão petrobras e o cartão saraiva que não te cobra nada por ter o cartão da versão internacional visa classic e tem também no o banco santander um cartão chamado play que com 50 reais por mês você fica livre da unidade ou cartão free que com 100 reais isenta anuidade também no bradesco você tem o cartão que é o neovisa internacional classic do bradesco que com 50 reais também isenta anuidade no itaú você tem cartões gold gastando 100 reais por mês isenta anuidade também ou cartão plátino gastando 100 reais isenta anuidade também e nas cooperativas tem vários tipos de cartões também voltados aí para o público das suas cooperativas tá então o que acontece para o público que gosta de ter um cartão de crédito usa de vez em quando mas não participa de nenhum programa de fidelidade um cartão de crédito dessas versões que acabei de falar é interessantíssimo pra você principalmente o do banco inter e o do melius que são dois cartões que te dão cashback de graça e você não paga nada por isso ou seja eu teria uma conta corrente totalmente grátis um cartão da versão gold grátis e se eu colocar em débito automático a conta eu ganho 0,25 de volta na minha conta para poder usar da forma que eu quiser então é um benefício que traz para você então você imagina que você tem um cartão com mil reais e gaste os mil reais vai voltar para você 0,25 do valor que você gastou mas o programa é grátis interessante que você não vai pagar nada você já ia usar o cartão no dia a dia nada mais nada menos que tem um cartão com benefício da bandeira mastercard gold e tem um cashback de graça para você se você debitar em em débito automático tá então é um benefício para quem está nesse perfil aí e no melius por exemplo seria um cartão versão é mastercard internacional no entanto você vai usar é dentro dos parceiros do melius dentro dos serviços que a melius dá com o cartão vai ganhar cashback no banco inter você usando no shopping do banco inter também fazer compras ganha cashback também na hora pagando o cartão do banco inter então é muito interessante você acompanhar esse serviço usou o cartão cashback no site usou o cartão em aplicativos cashback vai pagar a fatura em dia debtomático cashback e o melius usou nos parceiros pagou com o ame também cashback então sim são vários tipos de serviços para você fazer com que o cartão esteja a seu favor lembrando que o uso do cartão adequado é usar o cartão dentro das condições que você pode pagar uma das aulas que já disse é evitar fazer compras por impulso também leva vantagem essas pessoas que têm essa condição de entender que eu não compro por impulso eu compro por necessidade isso é muito importante vocês saberem para o público que pode pagar uma versão melhor de um cartão por exemplo um cartão platino um cartão black um cartão de uma outra bandeira américa express e elo você teria aí outros mais benefícios como por exemplo vamos pegar para quem viaja bastante aí fora do brasil ou até mesmo em voos nacionais em várias pontes imagine você tem que pagar 32 dólares para ficar numa sala vip confortável com bebidas alimentação e área de descanso sendo que você pode ter isso de graça com seu cartão inclusive não pagar anuidade não é gostoso pois é esse é um dos benefícios que os cartões da linha premium traz para você um cartão por exemplo é do grupo bradesco cartões um cartão por exemplo visa infinity do bradesco ou um elo nankin diners club ou uma américa express de platino car ou até mesmo um cartão mastercard black imagine um desses cartões do bradesco que te dá acesso à sala vip vamos pegar então o cartão elo nankin diners club com esse cartão bradesco eu posso entrar nas salas lounge bradesco salas parceiras bradesco sala da em congonhas pela sala vip da elo advantage eu posso entrar na sala lounge bradesco em congonhas então eu teria um espaço gostoso para poder ficar em outros aeroportos também né e não vou pagar nada por isso mas leandro o cartão cobra anuidade pois bem se você tem condição de gastar x valor né é por mês o cartão também dependendo da versão do cartão ele te dá desconto na anuidade chegando até 100 por cento tá que é o caso por exemplo da porto seguro que você pode gastar 15 mil reais por mês e não pagar a anuidade do cartão e ter 10 acesso ao lounge que onde você vai ter 10 acessos grátis né ao lounge que ou 10 acessos grátis ao priority pés se for o caso do viz infinito se for mastercard black 10 acessos ao lounge que então existe a possibilidade de você não pagar anuidade do cartão gastando por mês mas leandro se eu comprasse o priority pés não é mais vantajoso então você vai pagar 1.300 reais para 10 passes por ano né no priority pés sendo que no da porto seguro por exemplo se você gastar 15 mil reais por mês e geralmente uma pessoa que tem um cartão com limite alto da porto seguro ele gasta isso eu conheço várias pessoas que só usam o cartão da porto para não pagar a anuidade e tem acesso livre à sala vip lounge que 10 passes né então é interessantíssimo que você saiba disso tá muito importante eu falei o caso do bradesco da porto mas praticamente todos os bancos pelo menos no mínimo dois acessos alguns bancos dão que é o caso da caixa econômica do viz infinito o caso do brb 3 acesso né o caso do banco brasil dois acessos viz infinito do bradesco viz infinito quatro acessos né do itaú dois acessos ao viz infinito personalité e outros mais bancos também dão dois três quatro acessos à sala vip lounge que tá então é interessante que você saiba disso importante que você saiba que trazer a seu favor esses benefícios é muito importante não é gostoso pagar no idade por isso por exemplo do santander unique visa infinito ele te dá dois acessos ao lounge que se você gastar 7 mil reais por mês isenta no idade do cartão ou seja eu teria um cartão visa infinito um black sendo idade com dois acessos ao onde aqui e teria também o serviço do visa infinito como garantia estendida é garantia de compra seguro perda e roubo de cartão seguro perda de bagagem e outros serviços mais como concierge tratado de cheim e outros mais pelo visa infinito então seriam serviços importantes para cada perfil de pessoa então vale a pena e eu também saber desses benefícios e trazer a meu favor o uso adequado deste cartão outro ponto interessante é você usar o cartão quando for fazer alguma compra pesquisar os preços pesquisando os preços e se vou ganhar algum benefício atrás disso qual é o benefício cashback a maioria dos cartões estão dando cashback você compra na loja x pagou exemplo um celular s 21 s 9 um s 10 vou comprar um aparelho o aparelho custa geralmente aí 45 mil reais só que de volta aparece para mim quatrocentos reais 500 reais de cashback então é muito importante você ganhar dinheiro com isso também além disso quando eu usar o cartão de crédito pagar conta eu vou ganhar milhagem também na minha conta de milhas ou seja eu vou ganhar duas vezes eu vou ganhar milhas e vou ganhar cashback é muito importante você fazer essa conta se realmente vale a pena pra você para você ganhar milhas e cashback assim você vai trazer a seu favor também mais benefícios usando o cartão de crédito muitas campanhas de lojas parceiras também falam se você comprar x valor por mês né você terá aí milhas bônus ou seja eu vou comprar naquele site um playstation novo né legal hein eu vou ganhar muitas milhas pagando com cartão de crédito é outro ponto importante para que você saiba também então existe variados pontos para você fazer com que o cartão esteja a seu favor eu vou comprar por exemplo uma geladeira que tem aí um ano de garantia pelo fabricante mas eu tenho por exemplo um banco inter gold que também me dá a garantia estendida e eu vou pagar com o cartão da garantia estendida do banco inter ou seja eu vou comprar geladeira com meu cartão do banco inter gold e vou ganhar mais um ano grátis pela bandeira mastercard da garantia estendida quando passar um ano de uso da geladeira ela pifou motor estragou tudo você tem ainda mais um ano grátis pelo banco inter pela garantia estendida mastercard tá então vale a pena ter esse cartão ter um benefício como esse importantíssimo tá serviço serve para o gold e para o mastercard black da bandeira mastercard do visa visa gold visa plate e visa infinito também traz esse benefício para seus usuários tá certo pessoal tá aí pra vocês então as dicas do cartão para vocês como fazer ficar ao meu favor e eu ganhar dinheiro com isso educação financeira cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje vai para nossa amiga chile de olivera minha querida um grande abraço clove juliano júnior abraço daniel harrison grande abraço gianzin farias tá sumida em grande abraço pra você também ricardo vasco de brasília um grande abraço pra você rodrigo mesquita um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fico com deus pequeno me e aí eu